1. 2. 3. 5. 7. 8. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 15. 16. 17. 20. 21. 22. 22. 23. 23. 23. 23. 45. 23. 24. 24. É bem assim como? Vamos lá fazer cimento Nós temos cimento É os cobblestones Com pó Ora tira-me esta, epá Vou mandar isto tudo fora Não vais não, Zéugas Pá, é uma casa mano Qual é a tua ideia de uma casa? Temos de ter coisas de casa, não mandes isso fora meu Esta cama não é minha, é tua Mete aí num baú depois a gente faz, mete isso Tu o que é dizer, qual é a cena de uma casa se não temos móveis? Os móveis fazes Que porra de vagabundo somos Mas tu podes fazer isso Olha as portas todas abertas Fos tu que deixaste aberto Cimento has que fazer, concrito Mas já temos aqui numa fornalha Concrito Temos aqui semente Concrito, concrito, concrito Como é que se faz, é cimento e pedra? Cimento e gravel Tens gravel Tens gravel Ta ai Ta aqui, ta aqui, ta aqui Onde é que ta aqui o pó? Já tirei pó, já tirei pó Onde é que ta o gravel? Ta aqui, toma Vou deixar aqui no baú No segundo Se saís dele eu agradeço Olha aí, eu me queres cometer lá o gravel aonde? Demoras quanto tempo a meteres o gravel? Hummm 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 Calvar essa bunda Ai continua Acho que vai com o pau Ai adoro Toma Toma um pau Chama-se Chama-se concreto mix? Concrete Concrete mix Concrete mix Sim Tenho panelas agora Não, esteja baldes Mano, tu cheio de fome Vai cassar meu Estão bom Estamos a tu a trabalhar Estos cagos Não é paciência Tudo eu, tudo eu Tudo eu Oh, tem-me que expir aqui Conecta os antibióticos que é para eu tirar a minha infecção Através, a imba meu Qual é que é o qual Estou muito doentinho Estou bom Tens point já agora Então já arranjaste uma farmacia particular Já, fui eu És o melhor Melhor bosta Deixa eu ver Houve um que eu buguei Ficou automaticamente Um Caraca E agora vou fazer mais Revermes Frames Só que é preciso ver Deixa eu ver o máximo Só posso fazer 7 Vê lá Temos que ir aquelas lojas Sim Para que? Para Porque lá Porque lá A gente encontra Mais facilmente Os Frames Os Frames, prontos Arranja só os Frames? Foi lá que eu arranjei os Frames Como assim? Tu mas tu a queres criar os Frames? Eu criei Pode-se criar mas eu Tenho que utilizar bem Metal Eu acho que a gente tem metal suficiente Aí por fazer isso Ya, meu Mano isto fica a bada feio Digo-te já Isso O que? É feio mano Feio o que? A cor Mas ainda não está assim Isto vai ficar Pai vai ficar tipo assim desta cor Agora estamos numa prisão Qual cor? Não pisa a horta Fica tipo mais ou menos desta Olha Olha A abelha ainda está lá em cima Aí está Está Curti milhões Ainda bate as asas Será que ele está mesmo morto? Tá a deitar sangue ainda Está a deitar sangue ainda Olha 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 Salve a educa Salve a educa Salve a educa Ele não droppa Aqui está Já droppou se calhar E é. Desculpe a sua vez. As árvores, meu. Temos de começar a destruir as árvores. Não, é de subir isto para cima, meu. Isto é que a gente tem de fazer. Ou seja, a gente vai fazer um castelo. Agora, estás a ouvir, a gente faz o resto de madeira. É isso mesmo. Faz este teto aqui bem fechado, mas para cima fazemos de madeira. Isto é bem... Isto é... Eles para partirem isto é bem de lixado, não é? Pô, é isso que eu estou-te a dizer. Agora fazemos de madeira. Eles já não trepam. A base está sólida. Agora é madeirinha. Não concordas comigo? Sim, a base... Não está ainda sólida. Como é que estás de comida? Hã? Temos que... Como que é a caça? Eu vou. Vamos os dois. Eu que adeus que vou contigo a caça. Eu nunca apanho nada. Tens tão fakes para tu... É tão burro. Olha. Então. Já não consigo para mais, porquê? Tens o de planktis. Ahn... Ahn... Era isso. Então. Olha que nota é mais. Já viram? Andávamos nós num buraco não sei quantas vezes. Vejo-me agora... A nossa mansão. O que é que tens a dizer sobre isso? Achas que isto já é uma mansão? Porra. Já me sinto seguro aí. Não te sentes seguro. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu, meu? Partiu-se aí uma parte, não foi? Partiu-se, ué. Porquê? Porquê, meu? Ei, a sério. Eu não vou fazer mais. Mete outro pilar. Ei, a sério. Isto caiu tudo aqui, não foi? Depois partiu e tinha bués, meu. Já aqui foi-te. Ei, a sério. Ei, mano. Ei, mano. Lá, não desistas. Tens aí alguns frames daqueles? Cobblestone? Acabou o stone, pode ficar igual. Quatro. Quanto é que está? Um, dois, três... Olha, é o que se fica até cá. Então, mas não vais substituir? Vai ficar feio. Não, fica aqui. Vou pôr aqui um do... Ah, para fazeres outro pilar, né? Sim. Toma. Isto não salta. Se não é... Vá se consegue chupar daqui. Vem cá, vais. Não, mas não pisa a horta. Apanha daqui, não consegue... Sim. Vamos ficar magros. É só trabalhar, não temos nada. Espera aí. Consegues, pelo menos, puxar isso? Hum? Tem. Não me diz nada, é ó. Espera aí. Olha que bonito daqui. Bada lindo. Tem que buscar lá abaixo. Ih, não há cabo... não há cabo sons. Tens cabo sons? Tenho. Quantos? Quem? As pedrinhas? Sim. Tem. Chega para fazer isso. Então preenche lá aí. Já faço. Ah, se calhar é melhor fazer já, né? Ai, caraças mano. Então tu meteste isto em cima da horta, pá. Não está em cima da horta. Está ao lado da horta. É com isto que a gente vai sobreviver em termos de comida. Não, vou fazer aqui pôs mais. Isto... isto tudo... Temos uma horta, mano. Aqui. Vivemos de uma gruta. E no piso mais bonito, mais coisa, temos uma horta. Tipo, esta casa não se entende. Espera aí. Olha aí, podemos pôr outro pilar aqui. Olha, vai ter de ser outro pilar aí. Espera que eu vou... É... Preciso de sticks. Tenho 22. Queres? Não. Quer dizer quero. Daí. É o que chega. Quatro. Então deixa ver aqui. São quantos? Já não tenho mais. Duas. Três. Quatro. Métos no quinto. Uma. Duas. Três. Quatro. Métos no quinto. Não tens mais o quê? Tenho que fazer mais arma. Não! Fim! Ataque! Tchau, tchau.